E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje a gente tá no canal aqui do Dudu MC mais uma vez pra reagir a música 3 do EP que ele lançou junto com o Leozinho, né? A música chama Grife Nova, produção do Tiberi. Vamos ver como é que tá esse som, vamos colocar o fonezinho que já tá aqui no esquema. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like porque é muito importante, ajuda demais na divulgação desse vídeo e desse canal lindo e maravilhoso. Minhas redes sociais estão aparecendo aí e em 3, 2, 1, e aqui pro canto, eu dei pra aí depois. Leozinho Baby, quando eu tô triste, eu gosto dessas notas, não valem nada. Em São Paulo o amor não existe, nem com meu Grizz eu dou risada. Com a minha Grife Nova, que eu comprei semana passada. Snakes, só estejam as notas, vejam notas envenenadas. Baby, quando eu tô triste, eu gosto dessas notas que não valem nada. Em São Paulo o amor não existe, nem com meu Grizz eu dou risada. Minha melhor amiga é minha Grife Nova, desculpa, bebê. Quando eu tô triste, eu gosto dessas notas. Leozinho, Leozinho, quem é gringo e recebe em dólar. Eu sinto, cada vez mais que chegou a nossa hora. A cada casa, Jordan Boys, onde pisa, faz história. Tudo meu slime, perde time, transporta a baby, tá a Europa. Mommy, vou dar um Corolla, para a senhora. Com as quatro rodas douradas, ou você prefere prata? Com som da hora, pra escutar minha guia nas caixas, na minha bag da Prada. Eu guardo meu kit, eu não guardo mágoa. Conheci uma loira que veio da Itália, ela me levou num rodízio de maças. Mãe, ainda vou te dar a casa que você ia te sonhar. Sou independente, mas ainda não acho em meu lugar. Não é culpa sua, juro, eu quero respirar. Mas sinto que dinheiro impede de me encontrar. E ela sabe onde me encontrar, é que eu fico louco quando ela on. Vem se time, cê me liga com seu jeito linda, pergunta da onde? Digo perto, cê sorri, vem logo desligar, mas a intenção não esconde. Se os carros que param, passam, passa, eu guardo, corre embaixo da vilone. Sempre alerta, equilibrista, é que essas ruas já sabem meu nome. Ela diz que eu só penso em dinheiro, amor, é que hoje eu possuo outra fome. Eles não reconhecem meus medos, por isso jamais vão achar minha fonte. No momento ninguém reconhece, não me vê, além de malote, eu louco. Ah, muita vibe, velho. Baby, quando eu tô triste, eu gosto dessas notas, não valem nada. Em São Paulo o amor não existe, nem com meu grills eu dou risada. Com a minha grief, nova, que eu comprei semana passada. Ensinei que só estejam as notas, estejam notas envenenadas. Baby, quando eu tô triste, eu gosto dessas notas que não valem nada. Em São Paulo o amor não existe, nem com meu grills eu dou risada. Minha melhor amiga é minha grief, nova. Desculpa, bebê. Quando eu tô triste, eu gasto notas. Muito, 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 muito sinistro. Quando eu tô triste, eu gasto notas. Sensacional esse refrão, inclusive, hein? Vamos aqui pra essa faixa. Pertence ao EP Jordan Boys Vol. 2 do Dudu e Leozinho. Ouça aí nos aplicativos de música. Ficha técnica, vozes Dudu e Leozinho, Beat Tiberi, mixagem e masterização Felipe Artioli, direção de áudio Felipe Artioli, direção executiva João Victor Soares, Arte da Capa, Zé Victor Apoio, Estúdio Sala de Estar, Vinícius Garcia e Ivan Mendes. Sensacional, velho. Sensacional. Música do jeito que eu gosto. Eu gosto muito desse tipo de trap mais sad ou sei lá, eu não sei o nome dos bagulhos, tem vários subgêneros do trap, eu não manjo de todos. Se você souber, comenta aí, vou dar umas ideias. Mas eu gosto pra caralho, de verdade. E, mano, essa parada mesmo de gastar a grana pra se sentir bem, né? Ou mostrar pros outros que você tá bem, esse tipo de coisa, tá ligado? Sensacional, velho. Curti pra caralho, meio diferente das outras faixas, né? E eu tô louco pra ver já a faixa nova aí. Me diz aí se você quer ver também, se você quer ver comigo aqui. Se você não viu o som ainda, o original, link na descrição, assim como minhas redes sociais, tá aparecendo aí, Twitter e Instagram. Passa lá pra gente trocar ideia, pra gente ficar meca, pra gente ficar legal. E no mais, galera, beijo da bunda, até prazo lá e compartilha. Tchau. Tchau.